Batalhão de polícia rodoviária reforça, fiscalização nas estradas, assunto com ela, ao vivo, Jéssica Cruz. Estou, Jéssica. Já estava com saudade de você? Seja bem-vindo agora. Boa tarde pra você, moça. Oh, eu também estou com saudade, né? E se tem feriado, estou aqui, não tem problema não. Agora sim, é importante que quem está curtindo o feriado, o condutor que vai curtir, ele curta com responsabilidade. E se não for curtir, for transitar, mesmo assim, tem que ter responsabilidade. Por isso que a polícia militar está com o reforço do policiamento, né? Desde ontem, numa operação de feriado, justamente pra fazer a conscientização e também pegar aqueles bonitinhos que acham que enganam todo mundo. Mas não é bem assim, não. A gente está aqui com o tenente coronel Dene Ricardo, que é comandante do BPRV, pra explicar pra gente sobre essa operação. Então, vou pedir só que o senhor vire um pouquinho pra cá. Começou ontem, vai até segunda-feira, né, Isco? Ontem vai até segunda-feira, Jéssica e Sérgio. Até segunda-feira, às primeiras horas, até seis da manhã. Nós vamos contabilizar tudo o que aconteceu, mas a polícia militar, no caso, diretamente do BPRV, está fiscalizando de forma mais intensa algumas rodovias. SE 270, SE 170, onde existem alguns festejos também. Estamos em Sede de São João, estamos em Siriri, estamos também em Tubiás Barreto, Pirambu também, que vai ter um forró bastante intenso. Então, estaremos lá fiscalizando. E nesse interim, estamos também nos nossos postos, que já são conhecidos da população, que é Abaís, Prado Saco, Treze, Simão Dias e Terra Caída. Estamos fazendo a fiscalização. E a nossa viatura, hoje, está com a missão de fazer uma fiscalização educativa. Então, nós estamos com o nosso radar portátil embarcado, fazendo algumas medições. Então, em alguns pontos, e nós já fizemos alguns pontos da SE, tanto aqui da Inácio Barbosa, quanto da SE 100, na parte posterior, o limite de velocidade em um ponto era 100, era 60, o nosso condutor foi flagrado com 91. Então, se ele estivesse valendo a notificação, ele teria o seu direito de dirigir suspenso e uma notificação de R$ 880,00, para vocês verem quanto a questão da velocidade é importante. Também estamos fazendo nossos testes de vitilômetro, para quê? Para evitar que aqueles condutores que insistem em beber e dirigir, acessem as estradas para evitar acidentes. Então, a nossa ideia aqui é fiscalizar, mas também trazer segurança e preservar vidas. A gente chegou aqui um pouquinho cedo, né? E mesmo com a presença da polícia, da fiscalização, teve gente que se aproveitou aqui, fez uma entrada indevida. É incrível isso, né? Essa infração que é cometida, mesmo com a presença da polícia, que ela não deve ser cometida nunca. Nunca, exato, Jéssica. Chamou a atenção aqui nesse breve período, né, de 10 minutos, 3 condutores fizeram a conversão ali na faixa, que é destinada ao pedestre. Sendo que o local de fazer a conversão é mais ou menos uns 600 metros à frente, fazer a conversão com tranquilidade, devidamente sinalizado. Infelizmente, esses 3 condutores, eles foram abordados, foram convidados a assinar seus autos de infração, para que sejam responsabilizados sobre seus atos. E frisando também, Jéssica, que dessa situação toda, nesse novo sistema de policiamento, nós recebemos novas viaturas, existe o sistema de monitoramento via câmera, que nós temos uma ali na frente. E, nos nossos testes, no amanhã, nós fizemos 57 notificações tipo teste nesse retorno. Ou seja, as pessoas não estão respeitando e, a partir do dia 10 do próximo mês, quando o sistema estiver operando de forma realmente concreta, muitas pessoas serão notificadas. Então, a nossa ideia aqui é orientar, chamar a atenção, o local do retorno, onde está devidamente sinalizado. Além de estar atento à sinalização, não praticar excesso de velocidade, a gente tem ainda que bater a tecla. A lei seca não pode beber ao dirigir. Exato. Não se deve beber ao dirigir. É uma infração gravíssima. O valor da notificação, 2.970,30 reais, 7 pontos na sua CNH. Dependendo da vida pregressa do nosso condutor, ele pode ter o seu direito de dirigir suspenso. E, se ele causar um acidente, pode responder como crime, ou seja, realmente muito grave. Estamos fiscalizando também, chamando condutores para fazer os testes de etilômetro. E, para que evitemos acidentes, Jéssica? E, sem contar que a Polícia Militar, como um todo, Jéssica, também está... Nós estamos com mais de 700 homens espalhados nesses dias, em vários pontos. Em Siririto, Bias Barreto, Lagarto, Cumbi, Santa Luzia, Indiaroba, fazendo o policiamento ostensivo para trazer segurança. Então, o nosso comandante-geral, o coronel Marconi, o comandante do policiamento do interior, o coronel Alessandro Ribeiro, nosso secretário de segurança, nosso governador, todos preocupados, deram todo o suporte possível para a Polícia Militar, para que tenhamos também um festejo unido com tranquilidade. A presença da Polícia Militar vai ser sentida pela população, para que os nossos forrozeiros possam brincar em tranquilidade, para que fatos, como a gente percebeu lá em Itabaiana, não ocorram. Então, a gente chama a atenção também, que o nosso policial está preparado. Aquela moça que está lá, está lá dançando, se ela não quiser dançar, é um direito dela. E, se ela se sentir importunada, procure uma guarnição da polícia e informe. O policial se deslocará até o local e fará a intervenção necessária. Perfeito, muito obrigada, bom trabalho para toda a equipe. É isso, hein? Se a moça não quiser, nem encosta nela, querido, passa e deixa ela em paz. A gente segue daqui, Sérgio. Estou contigo, Jéssica, estou contigo, menina. Você sabe disso, se a menina, se a moça diz não, é não. E um abraço, passar bem, é por aí mesmo. Coronel Dene Ricardo, muito obrigado também pelas informações. É exatamente assim que tem que ser, respeitando. Como é legal a gente, de repente, numa abordagem, nós homens, homens dignos, corretos. Eu não sou nenhum santo, nem me arvoro. Não é isso, ser perfeito, não. Mas ter respeito para contigo mesmo é o autorrespeito. E o respeito para com as moças, isso é bem legal.